Décimo dia. O tempo é a sua criação. Você pode mudar e brincar com ele como quiser. Pensamento do dia. Eu brinco de uma maneira criativa no jogo do tempo. Na unidade de meditação de hoje, aprendemos que mudando nossa crença no tempo, obtemos controle criativo ao longo do tempo. Quando entramos na consciência do presente, nos abrimos para as infinitas possibilidades criativas do agora. Assim, o presente pode inspirar, renovar e trazer à luz as qualidades de nosso verdadeiro eu, como amor, alegria e compreensão. A ideia de que podemos tomar o controle sobre o tempo é além de radical. Principalmente em uma sociedade onde os jovens estão se irritando permanentemente. Os mais velhos estão com medo e a realidade sobre a morte é esquecida. Ver o tempo como uma ferramenta de criação será difícil para todo aquele que encara o tempo como uma fonte de estresse. É preciso uma grande mudança de consciência para que possamos usar o tempo de uma forma criativa. Isso acontece quando encontramos caminhos para estarmos sempre nos renovando. Esse é o tempo que ninguém poderia perder. Um tempo que acompanha nossas ideias. Alcançamos esse estado de consciência, nos desconectando de tudo o que é e de tudo o que há. Nos tornando mais abertos, aceitando mais e deixando a vida fluir. A mente que está sempre sob pressão, pulando de um pensamento para o outro, com coisas que não fazem sentido algum, elevam suas situações para um nível problemático. A mente criativa aprende a relaxar, a observar e deixar com que a mente intuitiva faça o seu trabalho. Para usar o tempo como uma ferramenta criativa, é como deixar a nossa identidade própria, se expressar e ser feliz, explorando sempre um novo mundo com alegria e entusiasmo, vivendo cada momento como um presente recebido agora, neste exato momento. Quantas vezes você recebeu resposta para uma situação quando você não estava nem pensando no problema? São nos momentos em que você se desconecta que as coisas acontecem. Você precisa dar espaço para a criatividade. E a mente relaxada é a chave para começar a brincar com a sua criatividade. O tempo é jogado fora quando a nossa criatividade é ignorada ou até mesmo destruída. Nós precisamos de renovo e refresco todos os dias. O que fazemos através dessa meditação? Nosso intuito primordial é alinhar você com o seu eu interior, que é cheio de paz e calmaria, deixando ele se expressar através da compaixão, do amor próprio, da compreensão, da evolução e da felicidade. Qualquer uma dessas escolhas positivas ajuda a abranger a sua mente, deixando-a sempre consciente. Quando você toma a decisão de alimentar seu interior, você sempre terá tempo para a felicidade consigo mesmo. Nós não precisamos olhar para o relógio e dizer, ah, agora são três horas, vamos praticar a compaixão. Isso porque nosso eu interior não pode ser forçado de nada, muito menos com o tempo. Ao invés de nos programar para alimentar nosso eu interior, devemos ser abertos, confiantes e livres de qualquer pressão, quebrando assim todas as barreiras de tempo e espaço em nossos caminhos. Nosso ego é autor protetor e quando nos encontramos em posição de defesa, nos encolhemos e nos escondemos atrás de barreiras e obstáculos que nós mesmos criamos. Podemos chamar isso de um hábito diário, que com certeza não é da sua natureza, mas influenciado pelo medo que você adquiriu com o passar dos anos. Ser aberto, livre e confiante é a natureza do nosso eu interior, da nossa identidade verdadeira. Esse estado de consciência é a libertação de todas as correntes que nos mantêm com as mãos atadas para trabalhar para a nossa criatividade. Conforme você vai abrangendo a sua consciência, você se permite formar sua vida, seu dia e seu tempo de uma forma consciente, aproveitando todas as oportunidades que surgirem na sua frente. Desta maneira, você encontrará a alegria em usar seu tempo de uma maneira criativa, conseguindo assim carregar suas energias e se sentir leve, feliz e completo. Esse é o verdadeiro significado de se lidar com o tempo de uma forma prazerosa e criativa. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar o momento para considerar o pensamento do dia. Eu brinco de uma maneira criativa no jogo do tempo. Vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. A cada expiração, sinta os seus ombros mais relaxados e mais pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra Dharma Ham Dharma Ham Dharma Ham Dharma é a reação evolucionária que auxilia nosso lado espiritual para o despertar. Quando seguimos nosso Dharma, seguimos nosso propósito de vida, nossa felicidade e o caminho que devemos seguir. Estamos verdadeiramente alinhados com o fluir do tempo infinito da vida universal. Com a repetição deste mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetir. Dharma Ham Dharma Ham Dharma Ham Com cada repetição, sinta seu corpo, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra Dharma Ham Continue a meditação Eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, você poderá abrir seus olhos e voltar para suas atividades cotidianas. Quando você continuar com seu dia, se concentre no pensamento. Eu brinco de uma maneira criativa no jogo do tempo. Eu brinco de uma maneira criativa no jogo do tempo. Eu brinco de uma maneira criativa no jogo do tempo. Amém. 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 Continue seu dia com o pensamento. Eu brinco de uma maneira criativa com o jogo do tempo. Eu te desejo um lindo dia abençoado.